Há cinco anos, a população de Sucupira era igual à população que Vila da Mata tem hoje. De lá pra cá, a população de Sucupira não mudou, mas a população de Vila da Mata cresceu 30%. Hoje, a soma das duas populações é igual a 260 mil habitantes. A soma do número de habitantes dessas duas cidades há cinco anos é igual a... Bom, galera, essa aqui é uma questãozinha que é até legal a gente utilizar uma tabelinha. Isso aqui, questões que envolvem idade, eu costumo fazer isso com os alunos, utilizar tabelinhas aqui nesse tipo de questão. Como é que a gente faz isso, William? Como é que a gente utiliza essa tabelinha? Olha só, vou mostrar pra vocês agora o bizu desse tipo de questão. Nós temos aqui, há cinco anos, há... não, aqui, na verdade eu vou colocar assim, há cinco anos, tá? Cinco anos atrás e hoje. Aqui é Sucupira e aqui Vila da Mata. Então, eu gosto de fazer esse tipo de questão com tabelinha. Tabelinha, nossa, ajuda demais. Olha só, há cinco anos, a população de Sucupira, X, era igual à população que Vila da Mata tem hoje, X. Então, se eu chamei a população de Sucupira de cinco anos atrás de X, eu chamo a população de Vila da Mata hoje de X também. De lá pra cá, a população de Sucupira não mudou, ou seja, hoje ela tem X. Mas, a população de Vila da Mata cresceu 30%. Eu vou colocar Y aqui, tá? Eu vou colocar Y. Por enquanto, por enquanto. Hoje, a soma das duas é igual a 260 mil. Então, hoje, nós temos que X mais X, X mais X é igual a 260 mil. Isso significa que 2X é igual a 260 mil. Logo, X é igual a 130 mil, certo? Então, X é igual a 130 mil. Qual é a soma de habitantes dessas duas cidades há cinco anos atrás? Ou seja, a questão não está querendo saber X. Ela está querendo saber X mais Y, tá? Ela está querendo saber quanto que vale X mais Y. A questão está querendo saber quanto que vale X mais Y. Vamos descobrir isso agora, pessoal. A gente já sabe que X é igual a 130. Mas, essa informação que ele me deu aqui, olha, é muito importante, tá? Nós temos que X é igual a 130 mil. Só que ele falou que houve um crescimento de 30%. Gente, Y mais 30% de Y é igual a 130 mil, certo? Y mais 30% de Y é igual a 130 mil. Por que, William? Porque ele falou que, de lá para cá, a população de Sucupira não mudou. Mas, a população de Vila da Mata cresceu 30%. Ou seja, agora ela é Y mais 30% de Y. Isso significa que 1,3Y é igual a 130 mil, certo? Y mais 0,3Y, né? 30% de Y é a mesma coisa que 0,3Y. Então, 1Y mais 0,3Y é 1,3Y. E 1,3Y é igual a 130 mil. 1,3Y é igual a 130 mil? Então, Y é igual a 130 mil dividido por 1,3. 130 mil dividido por 1,3 vai dar quanto? Vai dar 100 mil. 130 mil dividido por 1,3 dá exatamente 100 mil, tá? William, como é que você fez isso? É só fazer o seguinte, olha. 130 mil, vou mostrar aqui para você, 130 mil dividido por 1,3 é a mesma coisa que multiplica por 10 em cima e embaixo. Vai ficar 13, certo? Se você multiplicar por 10 em cima e embaixo, vai ficar 1,3 mil dividido por 13. Aí você vai cortar esse 13 com esse 13 e aqui fica 1. Então, 1 seguido de 5 zeros. Isso aqui é a mesma coisa que 100 mil. Então, por isso que Y é igual a 100 mil. E ele está querendo 100 mil? Não, né? Porque vai que a pessoa pega o 100 mil e marca a letra A. Não. Ela está querendo X mais Y. X era 130 mil. E Y, 100 mil. E é por isso que 130 mil mais 100 mil é igual a 230 mil. Resposta certa, letra D de Alcateia, tá? Uma outra questãozinha aí, mais tranquila. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.